Olá, tudo bem? Aqui é o Ukla. Hoje a gente vai falar sobre os talentos mais utilizados pelos tanques. Aperta dos Mortos Vivos, Força das Eras e Enlace de Pedra. Esse vídeo foi uma sugestão do Dayan, que ele tem a ver a seguinte dúvida. Ukla, poderia me ajudar a descobrir em que situação é melhor o talento de Força das Eras e em que situação é melhor o Enlace de Pedra? Então vamos lá. Bom, a resposta curta é a seguinte. Se você está com um campeão Early Game, você vai querer ir de Força das Eras. Ainda mais se ele escala bem com HP. Então o melhor exemplo para esse talento aqui é o Vole, o Urso. Então ele escala bem com HP e ele é um campeão Early Game, Ganker. Então o Jungler Ganker. A passiva dele escala bem com HP e o W dele escala com HP. Então ele se beneficia muito disso. O League of Legends é um jogo de sinergias. Se você quer aumentar a taxa de vitória, a taxa de ganhar uma partida, você tem que ver o que seu campeão é bom e construir itens, runas e talentos, tudo em volta disso. Que aí você aproveita ao máximo a força do campeão. E isso aí faz você ganhar mais partidas. As outras duas habilidades, elas escalam melhor para o late game. Então por isso se você está com um campeão que o Power Spike dele é lá para o final do jogo, talvez seja interessante pegar elas. O Operto dos Mortos-Vivos tem sido pouco utilizado na Jungle. Um dos campeões que está utilizando é o Skarner. A característica do Skarner, pelo menos fora da TF, é ele entrar, ele tenta se aproximar do cara, da ult e tudo mais. Mas fora isso, ele fica batendo durante um certo tempo no adversário. Ele não resolve rápido a luta. Então é uma luta que tem uma certa duração e por isso ele consegue dar proc algumas vezes nesse talento. O Força das Eras está sendo utilizado pelo Ramos, pelo Vole, pela Pop e alguns outros tanques da Jungle. Mas também está sendo utilizado por alguns top laners. Já o Enlace de Pedra, ele está sendo bem pouco utilizado. Um jungler que está usando ele com certo sucesso é o Amumu. Ele está sendo mais usado hoje na bot lane pelos suportes. Então é isso. Eu espero que tenha ficado claro que se você está com um tanque, está meio na dúvida, vai com o Força das Eras, que eu acho que o talento está mais forte hoje em dia. E ver bem se o teu campeão escala com o HP, se as habilidades dele escalam com o HP, então não tem muita dúvida. Pode com o Força das Eras. Agora, se ele for mais late game, talvez uma das outras duas seja uma opção melhor. Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal. Bastante gente está vendo, acompanhando meus vídeos que eu estou postando diariamente. Dá um certo trabalho fazer esses vídeos, além dos posts que eu faço no blog. Então se você quer me manter postando cada vez mais vídeos, inscreva-se. Aí do lado, na direita, tem um iconezinho, o desenho do Ukla. Você clicando ali se inscreve no canal e me mantém motivado para gravar cada vez mais. E para isso, deixe seu like. E mais uma vez, obrigado e tchau. Confira o livro Suba o Seu Elo Jogando na Jungle, disponível no eloup.blogspot.com. É o ebook mais completo e atualizado sobre League of Legends. E ensina você a jogar na Jungle melhor do que qualquer outra coisa disponível. Você não vai se arrepender. São 60 páginas sobre estratégia e outras formas de melhorar o seu jogo. Adquira o seu e ajude a manter este canal.